Amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Kátia e esse é meu canal. E hoje, gente, estou aqui com mais um vídeo, né? Que vai ser uma receitinha de arroz de forno, né, gente? É um arroz muito simples, muito fácil, mas muito gostoso, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, deixa bastante like aí pro vídeo, tá bom, meus amores? Que vai ajudar muito na divulgação dos vídeos. E você que não é inscrito, por favor, se inscreve em fazer parte dessa família maravilhosa! Então, meus amores, esse arroz é um arroz que sobrou de ontem, gente. Minha filha fez muito arroz ontem, a gente comeu ontem, hoje. E sobrou muito arroz, e se for deixar pra mãe, a gente vai azedar. Então, eu queria aproveitar ele, fazer um arrozinho de forno, né? Bem simplesinho, mas muito gostoso, gente. Tem umas coisas ali, tinha frango no congelador. Aí eu aproveitei, juntei tudo e vou fazer esse arroz. E quero mostrar pra vocês, né? Espero muito que vocês gostem da receita. E façam aí na casa de vocês, e depois me falem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não, tá bom? Beijos e vem comigo! Meus amores, sobrou esse tantão aqui de arroz, ó. Esse pote aqui, gente, é de um litro. E ele tá, como vocês estavam vendo, ela fez muito arroz. Porque só comeram eles, eu não como em casa, eu como no trabalho, né? Eu como só dia de domingo. Aí, gente, se for deixar pra amanhecer arroz, foi de ontem. Aí, hoje já é outro dia, a gente comeu dele. E, se for deixar pra amanhã, vai azedar, gente. Aí eu vou aproveitar ele e fazer pra gente fazer uma jantinha, né? Diferente agora à noite. Então, gente, para os nossos ingredientes aqui, eu tenho o arroz, né? Que já tá cozinhado. Vocês podem fazer ele aí, cozinhar na hora também, fazer ele como vocês preferirem. O branco, com cenoura, tá bom? Aí, aqui eu tenho, gente, a cenoura e presunto. Foi tudo catado ali na geladeira, gente. Saí catando o que tinha e juntei e deu pra fazer a receita, né? Eu vou fazer. Então, meus amores, aqui é o queijo que eu vou utilizar. Esse aqui é queijo, que eu vou colocar uma camada no meio. E esse aqui também é queijo, que eu vou colocar por cima. Aqui eu tenho o frango, gente, já tá assim com um pouquinho de água. Ele já tava temperado, tá, meus amores? Mas eu vou retemperar ele. Eu coloquei um pouquinho de água, porque ele tava muito pedrado. E já tá tarde, senão não vai dar tempo de descongelar. Mas ele tá bem gostosinho, gente. E eu vou retemperar ele, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho tomate, cebola e pimentão. Vou utilizar o quente também, gente. Tempero, colorau, sal. Tudo a gosto, tá, meus amores? O tempero é a gosto. Se tiver alguma coisa que vocês não gostem, vocês tiram. E se vocês quiserem, tempere a gosto de vocês. Aí, aqui eu tenho, gente, duas caixinhas de creme de leite. E tenho uma caixinha de milho e ervilha, tudo junto. E a tigela de vidro que eu vou utilizar pra colocar o nosso arroz. Tá bom, meus amores? Então, gente, pra começar aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de óleo. E vou colocar a todas as verduras. O quento, gente, eu vou utilizar por último, tá bom? E aqui eu utilizei um tomate, uma cebola e uma metade de um pimentão médio. E o tomate foi médio também, a cebola também. Vou deixar dar uma murchada aqui nessas verduras e volto já com vocês. Amores, ele já deu uma murchada aqui as verduras, né? Aí, agora eu vou colocar um pouquinho de tempero, gente. Porque esse frango é do salgado que eu faço. E ele tá há muito tempo ali na geladeira, gente. Porque sobrou e, assim, não sobrou. Foi porque a massa acabou. Aí tinha recheio, mas não tinha massa. Já tava tarde, não queria fazer. Aí ficou muito tempo ali, eu não vou fazer mais salgado com ele, não. Porque ele tá muito tempo no gelo, ele fica sem gosto, né? Ó, o colorau, gente. Aí vocês temperam, como eu já falei, a gosto de vocês. Eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho de vinagre. O vinagre, gente, é esse aqui, ó. Desse preto. Acho que é preto que se fala. Aí, agora, gente, eu vou misturar, né? Fica muito bom, gente, assim, né? Vocês temperam aí a gosto de vocês. Aí, agora eu vou colocar o frango, ó. Tá vendo, gente? Tem muito frango. E a quantidade, gente, assim, específica, eu não sei falar. Porque eu saio juntando tudo, tá? E vocês fazem a quantidade que vocês desejar. Tá, né? Ó, gente, aí eu vou deixar esse frango dar uma cozinhada aqui, né? Nessas verdurinhas. E depois eu volto. Vou deixar ele descongelar, ó. Tá vendo, gente? Aqui ele tá uma pedra de gelo, ó. Tá uma pedra, tá vendo? Aí eu vou deixar ele soltar todinho e dar uma cozinhada. Aí depois eu volto. Meus amores, eu vou colocar aqui um pouco de sal. Só um pouquinho mesmo, porque ele já foi cozinhado com sal, né? E as outras coisas, o queijo, o presunto, a ervilha, o milho verde, tudo é salgado, né, gente? Ó, e eu aconselho que vocês deixem, assim, o frango bem molhadinho. Que é pra não ficar seco, né? Pra não ficar ruim. Aí agora, meus amores, eu vou acrescentar todo o arroz, ó. Tá vendo? Pronto, gente. Apaguei o fogo. Né? Tem que ser tudo com fogo apagado. Aí você vai misturando e vai colocando todos os ingredientes, né, ó. O presunto e a cenoura. Eu cortei tudo assim, gente, em tirinhas. Aí eu vou colocar aqui a ervilha e o milho verde. Eu tirei, gente, da caixinha e lavei. Ó. E o coentro, gente, vai nessa hora aqui, ó. Tá vendo, meus amores? Vai ficar uma panela imensa de arroz. Mas não sobra não, pessoal. Aí agora, gente, coloca também o creme de leite, ó. Todo o creme de leite. As duas caixinhas. E mistura tudo. Mistura, mistura, mistura. Tá vendo, pessoal, como já fica bonito, ó. Eu gosto do meu assim, bem molhadinho. Agora aí fica a critério de cada um, né? Tem gente que gosta dele mais seco, eu não, gente. Eu gosto bem molhadinho. Eu vou misturar tudo e já já eu volto, tá bom? Ó, pessoal, já misturei tudo, ó. Tá vendo, gente? Peguei outra colher, porque aquela não tava dando. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo no refratário, né? Tudo na tigela. E levar ao forno até o queijo derreter. E aquele que eu vou fazer? E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O arroz ia estragar. Eu aproveitei o frango. Já estava cozido na geladeira. Mas se vocês quiserem. Podem cozinhar tudo do seu jeito. Esse é o modo que eu faço. Quando eu reaproveito as coisas. Quando não reaproveito. Quando tem. Eu faço também do mesmo jeito. Só que eu vou cozinhar tudo. E hoje já estava tudo cozinhado. Só para desmontar. Então é isso meus amores. O vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou comer aqui mais uma garfada de arroz. Deu de chão, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou mais uma vez. Deixa bastante gostei. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau.